Sim! Minha amiga é muito bonita! Ah, sim? E qual é o seu nome? Meu nome? Você conhece meu nome? É Nelson Nerds! O seu nome é Girlfriend. O seu nome é Girlfriend. Ah, não, 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 não. Não é o seu nome. Ah, é? É o seu nome. Puxa vida! Explica isso aí, Tigger Jr. What's up, learners? Here I am. Eu estou de volta com mais uma dica que vai mudar a sua vida. Atenção, música de mudança de vida aí. Editor, Will, música de suspense. Não! Quando estamos falando de uma terceira pessoa em português, usamos muito a palavra seu, sua, seus e suas. Não é mesmo? Por exemplo, Eu tenho um primo. Seu nome é Fernando. Olha o seu aí, certo? Se referindo ao Fernando. Outro. Ele disse que ia se atrasar porque o seu carro quebrou. Esse seu se refere a ele, né? Tipo, ele, o carro dele, você entendeu, né? Não. No inglês, isso é um pouquinho diferente. Aliás, isso é muito diferente. Eu não posso dizer assim. Por exemplo, ó. I have a cousin. Your name is Fernando. Eu não posso. Porque se eu digo your name, vai parecer que eu estou dizendo que o nome da pessoa com quem eu estou falando, passando essa informação, é o Fernando. Tipo, your name is Fernando. Ah, your name is Fernando? Não, é o nome dele, é o nome do meu primo. Então, nesses casos, usamos os possessive adjectives, que são os pronomes adjetivos. Tipo, my, your, his, her, its, your. Opa, opa, peraí. O correto é our. Our. Ok? Vamos continuar. E there. São eles. I have a cousin. His name is Fernando. His name. O nome dele. E não your name. Porque your name seria o seu nome, o nome com quem eu estou falando. Other example. Molly has a sister. Her name is Carol. Olha lá. Her name. E não your name. É o nome dela. E a mesma coisa se aplica no plural. Olha só. Our friends are here. Their cars are parked outside. Their cars. Their cars. E não your cars. São os carros deles. Their. Então, agora você já sabe. Se vai falar de uma terceira pessoa para outra, nada de ficar usando your. Ok? A menos claro se você estiver se referindo a pessoa que está na sua frente. Aí sim, garoto. Pode usar que vai ser brilhagem total. E antes de terminar, eu quero te lembrar para você se cadastrar na minha lista VIP de alunos. O link está aqui embaixo na descrição. Assim você recebe todas as novidades e dicas de inglês exclusivas que eu mesmo preparo e mando para você. Ok? Então vai lá e se cadastra, garoto e garota. Eu vou. Like nesse vídeo para ficar feliz. Não se esquece de se inscrever aqui neste canal e acionar o sininho. É muito importante. Ok? Eu vou. Então vai. Ah! E agora você já sabe que eu estou no Dailymotion, não é? Eu não saí do YouTube completamente não, hein? Muita gente pensou que eu saí completamente não. Me segue lá no Dailymotion. O link também está aqui embaixo na descrição. Porque lá você vai assistir vídeos exclusivos. Conteúdo diferente que eu vou produzir. Diferente daqui do YouTube. Alright? Me segue lá. So that's it for today, guys. Thank you very much for watching. See you all in the next video. E lembrem-se todos, todos vocês. See you around. Bye!